Um, assim ó, é assim ó, aí DJ vilão, pega a visão, ó E no dia de baile já é normal, na partida bandida pro prazo ter certo Tomando vento, tomar royalties, jogando foguete, rodando complexo Cor vai, cor vai, cor vai ser, cor vai, cor vai, cor vai ser Vai embora com o boizinho, vai embora de ser Vai embora com o boizinho, vai embora de ser Esse é o Aroa Vida, naqueles pique, viu? Tá gostosa, dona infância, ou do câmera pra ver Qual vai, qual vai ser, diz que eu quero saber Tá gostosa, dona infância, ou do câmera pra ver Qual vai, qual vai ser, cor vai, cor vai ser Vai embora com o boizinho, vai embora de ser Vai embora com o boizinho, vai embora de ser Vai embora com o boizinho, vai embora de ser Com o boizinho, vai embora de ser Um, três, 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 dois, três É assim ó, é assim ó, aí DJ vilão, pega a visão, ó E aí DJ Filão, maquinista no trem mais caro de BH É o Aru